A CIDADE NO BRASIL Descansa agora, só descansa Bora, a gente leva Então lá nessa serra eu passei a primeira noite ali foi que eu comecei a tentar assimilar tudo que eu ia viver né eu tenho treinamento de sobrevivência na selva que eu fiz há muitos anos em uma empresa, nessa mesma empresa de taxa aérea, igual eu voei no Brasil por muito tempo, meus irmãos não desistiram em nenhum momento, eles sempre acreditavam que eu tava vivo eles sabiam que eu tava vivo sabe eu sentia a força deles e aí